Música Bem-vinda, bem-vindo, bem-vindos ao melhor vídeo do ano que eu mais gosto de fazer porque tem sorvete Ai, queimei minha perna Ai, cara de boi Tá gravando? Ai, gente, eu não sei o que acontece comigo, mas é que fica calor, meu cérebro não funciona muito bem Eu não lido muito bem com calor, eu não gosto de calor Se eu pudesse, eu morava dentro de uma geladeira, mas eu não posso Ou eu posso? Oi, de casa Tô pegando E eu gosto tanto de coisa gelada que eu amo sorvete, amo picolé, amo fruta, amo qualquer coisa que você coloca há muito tempo na geladeira Que fica geladinha, sabe? Não vem com esse negócio de sobremesa quente, sobremesa de nini Porque sorvete é a coisa mais incrível do mundo, você fica assim, refrescado E uma coisa que eu descobri com o tempo é que o sorvete que você faz em casa, assim, fica muito melhor do que o sorvete que você compra no mercado Sim, lá em casa todo mundo pira, tanto o Henrique, quanto a minha mãe, quanto o meu pai, todo mundo fica doido quando eu faço sorvete Porque eles sabem que os sorvete que eu ensino aqui são, ó, top E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem alguns picolés que vão ser um sucesso pra você, pra sua família, pra festa, pra vender Mostra pra sua mãe, se sua mãe tá fazendo uma grana extra, você pode vender por 10zão, 15zão, 50zão 50zão não Mas 15zão, pô Se você gosta de sorvete com a mãe, eu já dou o seu joinha aqui embaixo do vídeo E ó, reza a lenda que se você der joinha aqui embaixo do vídeo, você consegue até sentir o gosto do sorvete quando eu estiver mostrando aqui no vídeo Não é maravilhoso? Então dá o joinha aqui embaixo do vídeo, faz as receitas em casa que eu tô mostrando aqui hoje, que você vai gostar com certeza Se você fizer, posta no Instagram com a hashtag AprendiCorquim E me marca que eu sempre tô de olho e sempre tô curtindo as coisas que vocês fazem E vamos comer sorvete E já vou começar com a melhor receita do dia, calma lá, que tudo tem seu gosto, né? Mas é a minha preferida e é a mais fácil de todas, praticamente E se eu for dizer com o que elas parecem, ela é muito parecida em consistência, na forma de morder, com a Magno da Nestlé E pra isso você vai precisar de creme de leite fresco Não é aquele de caixinha que é igualzinho no leite condensado Você vai encontrar ele na geladeira onde fica a margarina, o requeijão E se você não encontrar com o nome de creme de leite fresco, você pode comprar com o nome de nata Vou colocar ele ali bem gelado na batedeira E bater, 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 até ele começar a ficar bem durinho Quando ele chegar nesse ponto, eu vou colocar meia caixa de leite condensado Se você quiser ele mais doce, pode colocar mais leite condensado E umas duas colherzinhas de sobremesa de essência de baunilha E vou bater, 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 bater Ele vai ficar bem cremoso, bem consistente O creme de leite vai dar uma endurecida E é isso que a gente quer Quando ele chegar nesse ponto, experimente, vê se tá bom de açúcar ali, né? Se tiver bom, guarda ali na geladeira um pouquinho Enquanto isso, pega um potinho de plástico e coloca chocolate branco E aí você vai derreter Só que o chocolate é meio sensível pra derreter Se você fizer errado, ele vai queimar e você vai perder todo aquele chocolate Por isso, coloque 30 segundinhos no micro-ondas Vê ali se tá bom, se tá duro ainda Aí você coloca mais 30 segundos Mexe, se precisar coloca mais 30 segundos Provavelmente não vai precisar mais do que isso E pronto, esse é o segredo Não coloca tudo de uma vez não, sem mexer, senão vai queimar E aí num copinho descartável desse Eu tô usando um de 300ml Porque eu quero um baita de um sorvetão mesmo Eu estou encapando ali, ó O meu copinho Eu não sei se diria encapando Eu tô fazendo uma camada ali por dentro De chocolate branco E tô tomando cuidado pra que tudo fique preenchido de chocolate Mas também não fique uma camada assim Gigantemente grossa de chocolate Depois eu coloco meu creme lá dentro Essa quantidade de creme que eu fiz pra esse sorvete gigante Dá pra mais ou menos uns 4 picolés Mas você pode usar copinhos pequenos também E fazer mini picolézinhos Aí vai da sua vontade, da sua gordice Em cima eu coloquei granulado colorido Só porque eu quis Porque eu acho muito lindo Mas você não precisa também não Pode colocar mais chocolate ali em cima se quiser Ou pode não colocar nada Fechei ali o meu copo descartável com plástico filme E aí eu coloquei um palitinho de picolé Que você também compra no mercado O mercado é lindo Levo pra congelar e na hora de comer Gente do céu Que coisa mais incrível Mais maravilhosa Eu deixei ele congelando assim Umas 3, 4 horas É, tem que ter paciência Não adianta se desesperar Mas vale muito a pena Pra essa próxima receita Eu já vou emendar Porque eu vou usar o mesmo creme Que eu usei no último sorvete Porque é um creme bem base Assim de leite condensado Que você pode fazer Todo quanto é tipo de coisa Eu peguei outro potinho descartável Também de 300 E agora eu coloquei O granulado colorido lá embaixo Por quê? Porque eu vou fazer um picolé de bolo Pois é Foi uma coisa que me deu na cabeça Assim eu falei Olha, pode funcionar E o que um bom bolo de aniversário tem? Tem granulado Tem o recheio Que eu tô usando No caso A minha massa de sorvete E eu gosto muito de sorvete de pêssego Então eu tô colocando Os pedacinhos de pêssego Em calda ali E tem que ter massa Tem que ter o bolo em si E pra representar o bolo Eu tô botando ali Um pouquinho de bolacha champanhe Você pode colocar Bolacha maisena Ou bolacha maria Ou você pode não colocar bolacha Assim O sorvete é liberal E o sorvete é seu Você faz o que você quiser Mas eu coloquei também Mais, mais, mais Granulado Pra ficar bem coloridinho Na hora de desenformar ele E eu fiz tudo de novo Um pouco mais de creme Um pouco mais de pêssego Um pouco mais de bolacha Um pouco mais de creme Como se eu realmente Estivesse construindo Camadas de bolo Quando eu terminei Eu coloquei mais um Pocão de granulado Fiz a mesma coisa Fechei o copinho Com plástico filme Coloquei um palito de sorvete E levei pra congelar Essa receita É um pouquinho Mais elaborada Mas não muito Só que também Vai causar uma impressão Dos seus amigos Da sua família E todo mundo Que for comer esse sorvete Vai ficar assim Caraca Como que vocês fizeram Um negócio desse Presta atenção Peguei uma panelinha Pequenininha Tô colocando ali Quatro gemas de ovo Só gêmeas Tá claro Você separa Depois faz um omelete Sei lá Coloquei também Um pote de leite condensado Uma xícara de leite normal Leite integral Três colheres de amido de milho E uma colher de chá De essência de baunilha Mexo todinho ali E já ligo o fogo E vou misturando Se você tiver um fuê Que é aquele negócio Bem bonitinho Que tem vários fiozinhos Vários pedacinhos de arame Que você consegue bater E fazer clara de ovo É melhor ainda E fique mexendo o tempo todo Pra não criar Pilotas Isso é importante Quando ele terminar Ele vai começar a engrossar E vai ficar um creme Bem grosso Como se fosse um mingau Deixe lá Deixe esfriando E enquanto isso Pega a batedeira de novo Pega a sua batedeira E saia de Mansinho Não né Não E coloque uma lata de nata O creme de leite fresco Que é a mesma coisa né Duas colheres de açúcar Normal dessa vez E bata 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 Isso por uns 10 minutos Até o creme de leite Começar a criar consistência E ficar firme Depois disso acrescente Esse creme de ovos Que a gente fez na panela Ali que já vai estar gelado No caso E bata os dois juntos Até formarem uma massa Homogênea E bonitinha Deixe lá esfriando E aí eu vou pegar Casquinhas de sorvete Que eu também comprei Aonde? Sabe aonde? No mercado Peguei também Um papel manteiga Cortei ali uma tira Que eu sei que vai cobrir A minha casquinha E eu vou começar a encapar A minha casquinha Com esse papel manteiga Isso é importantíssimo Então eu coloco papel Ali na lateral E vou encapando Por que que eu faço isso? Porque eu preciso Que a minha massa Passe daquela linha Da casquinha de sorvete Que ela fique maior Então eu garanto Que tenha pelo menos Três dedinhos de comprimento Acima da minha casquinha De papel manteiga E pra congelar esse sorvete Eu preciso que ele fique em pé Por isso eu peguei ali Um baldinho Enchi de arroz Mas pode ficar feijão Açúcar Qualquer coisa E espetei ali O meu sorvete Dentro da minha casquinha Eu coloquei um pouco De chocolate derretido Pra ficar bem crocante Assim na hora de eu ordei Gente, pensa que delícia Que é isso Mas não muito assim Não exagere E depois eu coloquei o creme Que eu acabei de fazer ali Passando em dois dedos O comprimento da casquinha Dei uma espalhadinha ali Deixei ele retinho Com o dedo ali mesmo Eu juro que eu tinha lavado o dedo E levei pra congelar Depois de congelar Eu peguei de novo O chocolate derretido E fiz uma camadinha ali De chocolate na parte de cima Com papel manteiga ainda Nesse chocolate derretido Eu botei um pouquinho De amendoim Torrado e picado Que eu comprei no mercado Levei de volta pro congelador Mas dessa vez Apenas foram 10 minutos Só pro chocolate endurecer E aí você já pode desencapar O seu corneto caseiro E impressionar toda a galera Pra falar assim Fui eu que fiz Esse amasso vai ser diferente Mas é um sorvete assim Dos mais famosos Que tem Pelo menos aqui na minha cidade Que é a baleta mexicana Ai 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 E pra isso eu estou usando Morangos lindos Frescos Sem aquela coisa Que se chama folhas E estou colocando tudo Dentro do liquidificador Coloquei ali uma bandeja Acho que deve dar Uns 200 250 gramas de morango Coloquei também Duas colheres grandes De açúcar de confeiteiro Pra ele ficar Numa consistência boa Não ficar muito duro Coloquei também água E aí eu bati tudo No liquidificador Então Salta a chão Zezinha Blu Quando ele estiver Bem batidinho Bem homogêneo Aí você coloca Dentro do copo Mas você não vai colocar Dentro do copo inteiro Você vai colocar assim No máximo até a metade E aí eu estou usando Vários copinhos de café Pra colocar ali no meio Porque eu preciso Que tenha um espaço ali Pra gente colocar o recheio E é assim que a gente vai fazer Então pra preencher bem O copinho de café Eu coloquei alguns pedaços De papel toalha E fechei com plástico filme Tentando cuidar o máximo possível Pra manter os potinhos Lá no meio Depois que ele congelou bem Eu deixei congelar bem Mesmo umas 6 horas Aí sim eu venho E desenformo Pra desenformar Tem uma técnica muito boa É só você abrir Tirar o plástico Tirar o papel toalha Tirar os copos em excesso E pegar um pouquinho De água morna Eu vou colocar ali nos copinhos E vou dar uma mexidinha Deixar ali uns 10 segundos E aí eu tiro os copinhos Com a maior facilidade do mundo E aí eu coloco leite condensado Não se preocupe com leite condensado Não vai endurecer tanto assim Nesse buraquinho do meio Quase até o final E preenche com o suco de volta Depois disso é só você esperar Congelar bem Tenha paciência Espere congelar mesmo Deixa ali mais umas 4 horas Faça vários picolés Pra você fazer o dia do picolé E não faça como eu Que tirei ali Sem ele estar congelado A parte de cima 100% Eu não podia nem virar O sorvete pra cima Porque ia descongelar Mas eu tive que mostrar pra vocês Então tá aí Se você pensa que acabou Não acabou não Porque temos mais uma paleta mexicana Recheada gostosa demais Gente Mas eu fiz questão De botar a primeira receita Minha preferida E agora a última receita Minha preferida também E pra fazer ela Eu vou pegar o liquidificador Vou colocar um pouquinho De leite de coco Também 100 gramas De coco ralado mesmo Coco normal Meia lata de leite condensado Se você gosta do Paraná É bem doce Coloca mais Mas eu não recomendo Porque a gente vai fazer Um recheio assim Sensacional Pra esse picolé Bata tudo no liquidificador Até ficar bem homogêneo E aí eu vou preencher o copinho Exatamente como eu fiz A paleta mexicana De morango com leite condensado Vou pegar um copo de 300 Vou colocar o líquido Até a metade Vou encher de copinho De café no meio E vou fechar com um plástico Filme e levar pra geladeira Então pra fazer um brigadeiro Bem gostoso E bem cremoso Porque ele não pode ficar muito duro Eu vou colocar em uma panela Uma lata de leite condensado Uma colher bem generosa De margarina E uma colher bem generosa De achocolatado Vou ligar o fogo E eu vou mexendo 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 E mexe 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 E quando eu deixar que eu mexer Eu mexo mais um pouco Até ele começar a ferver Não deixe ele grudar lá embaixo Então mexe bastante Quando ele começar a sair bolinhas Coloque também Umas três colheres De creme de leite Normal desse de caixinha Isso vai fazer com que o seu brigadeiro Não congele lá no congelador Ele vai ficar cremoso E quando você morder o seu picolé Vai sair aquela linda Calda de chocolate maravilhosa Deixa o esfriar É importante Porque senão ele vai derreter Todo o seu sorvete de coco Enquanto isso Vamos desenformar o nosso picolé Mesma coisa Gente Já expliquei pra vocês É só você tirar ali Os copinhos Botar uma água morna Que vai sair tranquilamente Vai abrir o buraquinho lá E aí você coloca O seu brigadeiro Eu falei vinte vezes aqui Mas eu não fiz Eu não esperei Esfriar o brigadeiro E botei ele quente Porque Não tem um parafuso Direito na cabeça E eu acabo fazendo essas coisas E isso acabou estragando um pouquinho Um pouquinho Né Mas tudo bem É que eu não tive paciência De esperar congelar E eu acabei tirando do congelador E desenformando antes da hora Por isso ele Deixa congelando bastante Porque vai valer a pena Vai ficar uma coisa mais maravilhosa Do mundo Eu amo fazer esse vídeo Eu amo fazer esse vídeo Porque eu como um botão de sorvete Porque eu como um botão de sorvete Tchau E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho